McDonald's, McCafé, do junto embaixo do edifício bem bacaninha, e à direita, Rio Tigre, e lá na frente, a Ponte da Mulher, só uma correçãozinha, tinha falado que este era o Rio Tigre, na verdade, isso é um canal portuário, aqui era um porto, por isso que a gente tem esse museu flutuante aí, que é essa embarcação, o Rio Tigre está aqui atrás, passando essas árvores aí. Gente, estava eu, indo por um lugarzinho aqui, de repente me deparo com isso, o semáforo ali abre pra gente, e o chão também, sinalizando a mesma cor, e aí daqui a pouco vai ficar vermelho, dizendo que eu não posso mais atravessar, semáforo em cima, Mano, olha essa tecnologia, eu falo tecnologia porque não parece ser tão difícil, né, mas é muito massa isso, olha lá do outro lado, legal, semáforo vermelho fechado, chão vermelho fechado. Padre mio, o que que é isso? O nome disto é, Markovic. Você tem um que no estômago, filho? Nada! Gente, o menino é mais forte do que eu, viu, achando que ele estava em transe, não, não, ele só é mais forte do que eu, o Leandro está todo cagado. Pensa se ele solta daqui, solta nada! Gente, o menino está aqui, não é? Sim, não estou exagerando não. É esse horário da manhã, olha só, o passo dos três, cada um no seu compasso. Eu estou com mais pressa aqui de chegar, nunca mais eu reclamo. Esta com certeza é a igreja mais longe que eu já fui a pé, mas vamos lá, né? Domingo é dia de comunhar, vamos conhecer essa comunidade, mas olha, não chega nunca, meu Deus! Jesus! Jesus Cristo é o meu salvador! E como sempre, sempre daré, amas casarei! Eu sou o pastor Daniel, mandando uma película para vocês aí no Brasil, muita satisfação. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Queridos hermanos, Dios les bendiga que en este tiempo puedan tener un ano de plenitude, de crescimento, um ano também de alegria, de gozo e de serviço a Deus. Lembrem que nenhuma palavra, nenhuma promessa do Senhor cai à terra. Em seu tempo, tudo se cumprirá. Les bendigo desde a Argentina e lo hago en el nombre de Cristo Jesus. Amém e amém. O programa da segunda-feira está para procurar as promoções que nós vimos durante a semana. Aí a gente não pegou cartão de loja, a gente não pegou nome de loja. A gente só lembra de um blazer que era 200 pesos. E eu espero que seja 200 pesos, não 2 mil pesos. Daí qual que era a ideia? Quem lembra como era a rua, o que tinha nela? Aí elegemos a Claire Áurea. Em vídeos anteriores a gente falava Claire, outros falavam Áurea, é a mesma pessoa, ok? Claire Áurea é a mesma pessoa. Aí elegemos Claire para ser hoje a líder. E deu em quê? Ela não conseguiu trazer a gente na loja certa. Ela está chateada. E eu mais ainda, porque eu quero esse blazer. Mas assim ó, créditos para ela, porque ela levou a gente no restaurante com a comidinha um sujinho da hora. Vamos lá para a pergunta, querido Messi. Qual é o melhor, Pelé ou Maradona? Eu acho que ele te deixou não vá. Fala, responde. Não. Transcrição e Legendas Pedro Negri